Alô, devoto! Que alegria ter você junto com a gente aqui na TV Pai Eterno Esse é o nosso momento de encontro de irmãos, de família Dos filhos e filhas do Divino Pai Eterno Porque é mais do que a nossa obrigação Prestar contas a cada devoto evangelizador Que com um coração generoso, diz o seu sim Tem toda uma atitude de amor em relação a nossa obra de evangelização E aqueles também que diariamente reza para que essa obra aconteça O nosso muito obrigado, a nossa oração também Para você que sempre nos acompanha Você sabe, querido devoto evangelizador Que é você que faz essa obra aqui acontecer Seja na construção da nova casa do Pai Também nas nossas obras sociais Mas fora isso, ainda temos a manutenção do Santuário Basílica Do Divino Pai Eterno em Trindade E os trabalhos, tanto administrativos Também com a TV Pai Eterno Todo o nosso trabalho de comunicação Tudo isso coordenado pelos missionários redentoristas Mas nós também temos a alegria De ter você junto com a gente Nesta nossa evangelização E você já sabe, toda semana eu estou por aqui Em Trindade Na construção da nova casa do Pai Hoje num ambiente diferente, não é verdade? Hoje eu vim acompanhar os trabalhos que são realizados aqui no escritório Onde tudo é planejado, é feito Onde tudo é organizado para que esta obra possa acontecer Acontecer com muita dedicação Com a sua ajuda e com o seu ser E aí, você já é um devoto evangelizador? Se ainda não, liga pra gente 62-3506-9800 62-3506-9800 Venha fazer parte da nossa família de amor E olha, vamos juntos construir a nova casa do Pai Estamos esperando por você e toda a sua família Mas vamos lá então conhecer os trabalhos que são realizados por aqui Vem comigo E hoje nós estamos aqui no escritório Da construção da nova casa do Pai Para saber o que as pessoas aqui Os engenheiros dedicados Fazem no seu dia a dia Porque aqui também Eles ajudam nesta construção Que nós mostramos aqui semanalmente Quem vai falar conosco hoje É o Renato, que é gestor Seja bem-vindo, Renato, na Lodevoto Olá, muito obrigado pela recepção Nossa entrevista da Vasílica E deixa eu te falar uma coisa, Renato Hoje nós estamos aqui para saber quais são as atividades Que acontecem aqui no escritório Quase toda semana a gente mostra as atividades em campo, na obra Mas hoje a gente quer saber Porque aqui também tem muito trabalho, não é verdade? Muito trabalho A gente aqui atua com a equipe de campo Temos também o planejamento Ou seja, todas as nossas atividades em campo Nós planejamos Desenvolvemos toda uma logística Um plano para a execução da melhor forma possível Para maximizar o nosso recurso do Devoto Devolvendo para o Devoto o máximo de obra possível Então todas as nossas ações São calculadas nesse sentido E quantas pessoas, mais ou menos, trabalham por aqui? No escritório Hoje, aqui no escritório, nós temos seis engenheiros Temos também a segurança do trabalho A equipe de segurança do trabalho Tem uma parte administrativa E com essa equipe a gente desenvolve Tanto os projetos técnicos Quanto também as estratégias De como executar Em que frente executar Qual setor executar Isso muito alinhado também, é claro Com a direção da FIP Renato, me conta uma coisa O trabalho, antes de ir para o campo Ele começa é todo aqui? Todo aqui Todas as ações que a gente inicia no campo A gente planeja ela aqui Quando vai acontecer Como vai acontecer Qual o custo atrelado a essa execução Então assim, quais são os recursos necessários A gente precisa de homens para executar esse serviço Recursos materiais também Então a gente tem esse foco de entender Todas as frentes de trabalho Para que a gente tenha um bom desenvolvimento em campo Entendi Sobre o planejamento em específico Quais são as estratégias O que vocês tem que estar atento Diante desse planejamento Porque eu acredito que importa muito Para o devoto essa área Com certeza Então o nosso entendimento Quanto a planejamento É entregar o máximo possível Os setores da obra Para o devoto acompanhar Então hoje nós atuamos muito no setor A Recentemente a gente teve as missas E o objetivo ali é entregar para o devoto A utilização o quanto antes De cada setor da basílica Então toda a estratégia Leva em consideração isso Então as próximas etapas Que a gente fala muito De um determinado setor Que é o setor B E a praça envolvente É para devolver para o devoto O máximo O máximo de utilização possível Já da basílica Então todas as atividades As aquisições Os projetos São pautados nessa linha de raciocínio Então aqui no planejamento Vocês partem do princípio Onde será a atuação do serviço Quando as pessoas vão precisar Que tipo de materiais também Que vocês vão ter que utilizar Exatamente E sempre com foco realmente no devoto Então a ideia de toda a execução De alvenaria De instalações A previsão é que isso aconteça No setor que o devoto Possa não só observar E estar utilizando Então a gente aqui É uma obra muito complexa Eu falo muito sobre isso É uma obra que tem Todas as tipologias de obra Então eu tenho obra de infraestrutura Eu tenho obra de arte Eu tenho obra de edificações Eu tenho obra de instalações Combate a incêndio Tem tudo isso para ser feito É uma obra muito complexa E com várias frentes de trabalho Então todos os detalhes São relevantes E eu sempre gosto de lembrar Renato Que todo o trabalho Que vocês realizam aqui Depende da contribuição Da colaboração De cada devoto Que está conosco Então se nós conseguimos Um valor maior Nós conseguimos avançar mais E aí nós precisamos Eu acho que o planejamento Tem que ser sempre mexido Mês a mês É isso mesmo Então à medida que a gente tem Um aumento Por exemplo De arrecadação dos devotos A gente já destina Todo aquele recurso Em determinado setor Para entregar Aquela obra Ou aquele serviço O quanto antes Para que o devoto Possa ter a utilização dele As missas É um exemplo disso A gente focou Toda a energia Todo o recurso Para entregar Esse setor Para o devoto Conseguir acompanhar as missas E eu só tenho elogios Sobre isso Porque encontrar cada devoto Com certeza eles falam Da satisfação Da alegria De poderem estar aqui Mas fora o planejamento Vamos passar um pouquinho Também nas outras áreas Que tem mais Sim A gente tem O José Flávio Que faz o acompanhamento De campo Então ele fica acompanhando A qualidade De execução dos serviços Então ele entende Que a frente Ou até mesmo Que determinados materiais Sejam necessários Para aquela frente específica Eu tenho também a área De aquisições Que é suprimentos Que é acompanhada Muito de perto Pelo André Onde a gente tem As frentes Que a gente está prevendo Executar E aquela frente Necessita de aquisições Contratações Então a gente vai para o mercado Equaliza esses fornecedores Homologa esses fornecedores Para ver se ele tem Condições técnicas De execução do serviço Temos também a área De planejamento Que a Amanda Acompanha muito de perto Então esse planejamento Que a Amanda trabalha É realmente um acompanhamento Operacional Então a gente quer saber Exatamente quando a gente Vai ter terminado A determinada atividade Dia inclusive Então a gente sabe Exatamente os dias Que vão concretar Os dias que a gente Vai terminar a atividade E a gente vai monitorando Isso ao longo do tempo Para saber se vai atingir Se não vai atingir Qual a ação Que a gente tem que ter Ou seja A gente vai ter que reforçar A equipe Para cumprir as datas Então esse tipo de interface É o que a área De planejamento faz Entendi É um trabalho vasto A construção Como você falou É bem complexa E eu acredito Que o trabalho Aqui também No escritório Seja Precisam de várias frentes Para acompanhar Todo esse trabalho Com certeza E uma das coisas Que é mais complexa Na verdade A hora que a gente Faz esse planejamento A gente monitorar Para ver se a gente Está conseguindo cumprir Então muitas vezes A gente tem que aumentar O recurso Em determinada atividade Reduzir em outra Então porque É muito específico Essas atividades A gente tem que controlar Muito no detalhe Então essa equipe Ela tem esse viés De garantir segurança Do trabalho Nossos operários Precisam estar Com o máximo seguro Nessa possível Na atividade física dele Então a gente tem que Controlar todas essas frentes Nós falamos Segurança do trabalho Falamos de planejamento Falamos também Dessa área Que está no campo Acompanhando O dia a dia A área de suprimentos Tem outra área Aqui que acontece No escritório E tem a área administrativa Também A área administrativa O que a gente faz? Controla a entrada De pessoas dentro da obra Controla também Os acessos De fornecedores Controla também O acesso E o cadastro Desses fornecedores Que estão aqui Dentro da obra A gente tem que garantir Segurança de todos Então essa parte Administrativa é importante Os fornecedores Que executam os trabalhos Aqui tem que ser Remunerado depois Dentro do seu contrato Então a gente acompanha Os boletins de medição E toda essa parte Administrativa Essa documental Que é importante Para não gerar Nenhum passivo Trabalhista Para a vasílica Então a gente acompanha Tudo isso Muito no detalhe Para garantir Realmente O máximo De eficiência Nesse processo Construtivo E eu acho interessante Você falou aí Do caso da segurança E a gente vê Que todo mundo aqui Trabalha com bastante Segurança Hoje por exemplo Que nós estamos No escritório Nós não precisamos De capacetes De EPI Para estarmos aqui dentro Que já estacionamos Aqui na porta E descemos Mas quando a gente Vai a campo Todos nós Somos Orientados E conduzidos Para nos paramentarmos Para estarmos Na obra também Isso é importante O cuidado Tanto com o visitante Quanto com o operário Com certeza O nosso foco aqui É zero acidente Então a gente não quer Nenhum tipo de afastamento Por algum tipo de acidente Que é inerente Ao construção civil Mas a nossa função É mitigar qualquer tipo De impacto de acidente No nosso projeto Imagina eu ter uma situação Onde eu tenho Um colaborador Que deixou de produzir Não é só a questão Do acidente A família envolvida Nesse acidente A preocupação O tipo de estresse Que isso eleva Na nossa equipe Então a gente tem que Realmente mitigar Todos os impactos possíveis Para que a gente possa Ter uma boa performance De campo E toda semana Eu mostro para você O resultado Dessa construção O avanço Hoje mostrando um pouco Da realidade Que acontece por aqui No escritório Em toda a gestão De toda essa obra Renata Eu quero parabenizar Pelo trabalho de vocês Parabenizar Porque a gente vê mesmo O carinho O cuidado Que cada um de vocês tem Não só com quem visita Mas com os devotos Que vem aqui Fizeram a visitação Durante a Romaria Vem acompanhar As missas aqui Agradecer todo o carinho E a disponibilidade De vocês também De toda a equipe Muito obrigado E queria agradecer Também os devotos Que eles continuam Colaborando Porque esse projeto Ele é diferenciado Ele é fundamental Então a gente agradece muito Olha E que Deus abençoe você E a sua família Amanhã Tenha Lodevote Eu aguardo você E a sua família Em outro lugar Muito especial Da nossa evangelização Hoje a gente fica por aqui Mas Renato Semana que vem Eu estou de volta Quero mostrar mais atividades Por aqui Perfeito Então combinado Tchau, tchau Fique com Deus Até amanhã Tchau